Ed Sweet é um fotógrafo estadunidense nascido no ano de 1953 e que faleceu no ano de 1982 por força de um assassinato. Ele teve, portanto, uma vida breve e com um fim trágico. Ainda assim, a recepção da obra dele foi bastante intensa, vamos dizer assim, e ele teve uma produção também bastante significativa. Do ponto de vista técnico, o End Sweet se vale de fotografias em película, portanto, usando ainda método analógico e com uma grande intensidade cromática. Esse é um traço, uma assinatura dele do ponto de vista do registro fotográfico. Eu vou desenvolver com vocês as demais características da obra do End Sweet à medida que passa o slideshow que segue. Vamos lá, então. Bem, como eu disse para vocês, o End Sweet trabalha de maneira bastante intensa com os elementos cromáticos e diria que do ponto de vista mais propriamente antropológico, ele tem por assunto o registro documental da vida na cidade de Miami, onde ele nasceu, durante a década de 70 e princípios da década de 80. No que se refere a esses registros, eles estão muito relacionados a uma captura de imagens do dia a dia de uma comunidade judaica que se estabeleceu em Miami pela época que ele estava profissionalmente ativo, e ele tem uma atenção muito expressiva sobre as pessoas de terceira idade que vão se enredando com a cidade e construindo nelas os seus sonhos de aposentadoria, vamos dizer assim, ou seja, ele registra muitas pessoas idosas que já não têm atividade profissional e que acabam transformando a cidade de Miami para a sua própria fruição em uma espécie de ilha da fantasia, uma cidade de ou dos sonhos. Me parece que existe algum tipo de elemento crítico da parte do End Sweet ao fazer esse tipo de registro, porque, penso eu, ele dá a ver a preservação, a permanência de uma certa ordem de heteronomia, mesmo depois que se deixa o trabalho, ou seja, enquanto trabalhador, em meio à sua atividade produtiva, as pessoas tomam regras de vida que são dadas pela sociedade, pelas relações trabalhistas e coisas dessa espécie. Ao se aposentarem, muito embora elas pensem adentrar em outro tipo de registro, que seria o da autonomia, ou seja, a pessoa se dando as próprias regras, a rigor elas são capturadas por uma determinada qualidade de modo de vida que é, de certa forma, produzido para que eles façam essa fruição, de tal maneira que não há propriamente aqui um elemento criativo. Acho que é importante notar também que existe na obra do End Sweet uma espécie de picardia, ou seja, algum tipo de registro crítico daquilo que é kit, e que compõe esse mundo em que as pessoas, como disse, idosas, elas acabam por adentrar aí numa ilha da fantasia. Importante dizer que não me parece que ele tenha uma crítica ácida a esse modo de viver. Ele critica, penso eu, esse estilo de vida como alguém que o compreende meio que de dentro. ele sabe do que se tratam essas experiências e ele tem uma espécie de empatia com as pessoas que ele registra, muito embora, me parece, ele não consiga evitar um traço cômico que, de toda sorte, fica, vamos dizer assim, na periferia da construção imagética dele e que não deixa de ser, de fato, um elemento bastante crítico quando se considera, por exemplo, o American Way of Life. De toda forma, eu acho o traço antropológico da fotografia do End Sweet muitíssimo importante. Ela tem várias derivações, por exemplo, as questões de indumentária, mobiliário, tudo isso está presente ali, de tal forma que é preciso considerá-lo, de fato, como um muito importante fotógrafo documental.